Abertura 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 Permanent Abertura 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 Permanent Come Vai, Will. Ae! Vamos aí, vai. Olá, pesqueteio. Olá, Maria. Vamos tomar cuidado. Segura o pau. Segura o pau. Abertura 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 Uhul! Uhul! Vamos lá! Uhul! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos atistar aí! Não adianta brincar agora! Vamos atistar aí! Vamos lá! Vai ter que ganhar! Vamos lá! 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 Aí! Pega essa aí! Uhul! Uhul! Essa é tua! Vai! Uhul! Vai! 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 Acerta o gol! Acerta o quadrado! O gol é consequência! Tem que acertar lá! Não! Não! que acerta o gol! Não! Vai! É! É! Tá. É! 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 O que é isso? Isso, vai! Bora, tira! Troca! Troca! Troca, troca! Caixa Raquel Vai, São Paulo! Vai, Galvão, tira! Vamos, gente! Vamos, Tira! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Rila! Vai, Rila! Vai, Rila! Tá comigo! Aperca aí! Tirada aí! Vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! 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 Boa, Boa! Debra, debra! Olha, corre! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Calma, calma! Calma, rapaz! Calma! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, Rio! Vamos, D. Pedro! Quem é ele? Vai, camarim! Oi, camarim! Vai, camarim! Vamos, camarim! É o marim! Vai, Marinho! Vai, Marinho! Vai, Marinho! É o mesmo! É o mesmo! Olha a mancha! Olha a mancha! Olha aí, olha! Olha a mancha! Olha o dedo aí, olha! Obrigado. 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 A Luquinha. Gol seu, Luquinha. Obrigado. Obrigado. Boa dica! Marinha já perguntou o caramba do jogo. A� ramой. O juiz já capitou aí. Ele já capitou aí. Marinha já bentra caramba do jogo. Marinha já tentou. O juiz acabou aí. Dropur. Vou acabar, Jardim Vai, 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 vai Põe o levo Aí o levo Desce, time Desce, time Desce, time O juiz acabou, Jardim E ai tem que sair um ganador O bando Chur, chur, chur Chur Tá, mas Você viu, tem uma premissão que lá pra ser pagou o dobro, é um milhão e meio pra ser um artilheiro. Ele deu três pra ele. O cara doblou pra isso pra ele. O cara doblou pra isso pra ele. O cara doblou pra isso pra ele. Três pra ele. Aplausos Imagina. Não quero. Foram três artilheiros que perdoaram 200 mil. Eu falei que tem que pegar um avião pra ir lá em Brasília. Tem um louco aí, né? Caramba. Aplausos Não está olhando não, não acabou a olhando. Ah, está na frente? Não tem. E aí, olha! E aí, olha! Vai, 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 olha! É como é essa? Não, que ela não confundou! Vai! 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 Tira aí! Sobra! Tira! 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 É o que ele falou, ele falou morrinho Morrinho Você apontou para o Pedro? Ele botou o morrinho, ele falou morrinho Essa foi boa, hein? Não, ele botou o morrinho Vamos, Albedro! Vamos, Albedro! Vamos, Albedro! Vamos, Albedro! Vamos, Albedro! Vamos, Albedro! Parou e vem! Vem! E aí, Albedro! Morrinho 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 Nem o short não serve direito Querem que pegar alguém aí, ó Pegaram alguém, esse short da fita lá que o corte fez Tá querendo dominar o jogo aí Tá louco, rapaz Caralha Tá bom, gente, joga aí Tá dando sol, rapaz Olha a mão, pessoal, socorro Abaganda, sacolo Abaganda, sacolo Aplausos oi 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 te poder acabar o jogo já aí o o tem mais o deve não 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 Seu latão! Tira! Vamos lá! Tira! Que suicídio! Não dá pra vir, tá? Não dá pra vir! Não dá pra vir! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Eu tô meio no critério! Acabou, Juana! Olha o problema, isso acabou! Acabou! Acabou já, deu 20 minutos. Bata na frente da bola! Bata na frente da bola! O que é isso? Vai, Bates! Não, Gisaldeus, não tem que ficar em cima, não tem que ficar... Não tem que ficar em cima mesmo, não tem que ficar em cima mesmo. E a gente vai bater! 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 Paraná, Jesus!